Meu nome é Mirce Marmelina da Silva Oliveira, tenho 63 anos. Fui participar do detox porque estava com problema de estômago, muita queimação e refluxo. E estava muito além do peso. Depois que eu participei, foi muito bom participar, depois que eu participei do detox eu perdi mais de 16 quilos. Não tenho refluxo, nem queimação, nem gastrite. E continuo me alimentando agora somente de frutas de manhã, verduras na hora do almoço. E à tarde me alimento de frutas cítricas. E a minha alimentação ficou bem melhor.